Quase 6 mil novas vagas para a educação básica. Saiu a relação de cidades que podem receber recursos para abrir novas matrículas nos quadros de educação infantil. Os investimentos são de quase 360 mil reais e vão beneficiar instituições de ensino de nove municípios nos estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A lista completa está na edição de hoje do Diário Oficial.